Mas, hoje nós temos estreia aqui no canal, alguém que eu fiz votos para que conseguisse estar conosco, participar do programa. Comecei a conhecer o trabalho dele há alguns meses e sugeri ele para compor também a bancada aqui do programa F5. Ele aceitou, deu tudo certo e hoje, nessa nova temporada, estreia com a gente. Ele que é perito criminal, autor do livro Bitcoin Redpill, eu poderia chamá-lo de analista político também. A gente ficou brincando aqui antes de começar, como é que ele pode chamar, influenciador digital, que seria o comunicador das redes sociais. Mas, eu quero chamá-lo aí diretamente de algum lugar da Bahia, uma cidade da Bahia, meu amigo Renato 3Oitão. Seja muito bem-vindo, junte-se a nós. Estou feliz com a tua participação, seja bem-vindo, meu amigo. O teu microfone está mutado, tá? Minha honra, minha honra, minha alegria. Eu sou fã e acompanho o canal desde antes, quando chamava Hipócrita, antes de existir o F5, já acompanhava vocês há muitos anos, né? Que legal, que legal. Muito obrigado, Renato. Sejam bem-vindos aí, feliz 2024. Vamos tentar fazer um ano bom, apesar de tudo, apesar dos prognósticos não serem mais favoráveis para o que a gente está vivendo. Eu quase te chamei aqui, o nome que você disse, como é que era? Subcelebridade virtual. Mas é precário, porque daqui para o meio do ano eu vou deixar de ser, né? A tendência é que... Eu espero voluntariamente deixar as redes sociais no fim do ano, mas isso pode acontecer involuntariamente antes. Agora eu discordo, eu acho que esse ano para nós, esse ano para as pessoas que fazem oposição real aos regimes totalitários, vai ser um ano excelente, é um ano de halveni. Normalmente é um ano que o Bitcoin bomba, né? É um ano ruim para as pessoas continuarem no colo dos políticos, né? Tá certo. Obrigado, Renato. Vamos chamar, terminar de compor a nossa bancada com ele, que também já é veterano, está aqui com a gente já faz alguns meses. E quero desejar um feliz ano novo para ele e chamá-lo diretamente de São Paulo, capital, meu amigo Diogo Forjado, junto-se a nós. Bom dia, bom dia, Paulo, bom dia, professor Eduardo, bom dia, Renato, prazer conhecê-lo, dividi a tela contigo pela primeira vez. Boa tarde a todo o chat do F5. Muito bom começar o ano de 2024 em boa companhia. Vamos ver o que a gente tem para falar do Brasil hoje. Obrigado, Diogo. E eu quero... Então, nós estamos sabendo aqui, tem gente do Rio de Janeiro, gente de São Paulo, gente da Bahia, e eu quero saber de onde você está falando, né? O pessoal já está acostumado aqui, a nossa audiência, a deixar um comentário aqui no chat, dizendo de onde eles estão nos assistindo. Estamos aqui com a Suzy Fonseca. Boa tarde. Batatas, interior de São Paulo. Batatas é o nome da cidade, é isso? Batatais, deve ser. Comeu um I. Batatais, provavelmente. Batatais, ok, tá certo. Batatais. Laura Cristina, seja muito bem-vinda. Boa tarde, direto de Teresina, no Piauí. Muito obrigado pela audiência. Eitor Munhoz, também está sempre aqui com a gente, né? Já conheço, já lembro a figurinha do perfil dele, perdão. A figurinha do perfil dele, direto de Belo Horizonte, Minas Gerais. Temos JR, parabéns, de Toronto, diretamente de Toronto, no Canadá. Obrigado pela audiência internacional aqui, o pessoal sempre assistindo a gente também, do Canadá, Estados Unidos, tem pessoal na Europa também. Sueli Maria Iannatoni. Iannatoni, boa tarde, patriotas, direto do Recife. Legal, temos uma audiência aí espalhada pelo Brasil, pelo mundo também, o pessoal nos assistindo e nos acompanhando. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado a todos. E antes de a gente trazer a enquete, só lembrando, pessoal, como vocês podem nos ajudar de forma primária é curtindo, compartilhando e comentando aquele triple C que vai ajudar a gente no nosso engajamento, vai ajudar com que o YouTube entregue o programa para cada vez mais pessoas. Seu comentário pode ser bobinho, pode ser simples. Você bota um bom dia, um boa tarde, uma figurinha ali, vai ajudar, o YouTube vai entender que com mais comentários que mais que esse programa tem engajamento e vai entregar para cada vez mais pessoas. Então, nos ajude dessa forma. E também nos ajude, se você puder, fazendo parte do nosso grupo no Telegram, é só apontar a sua câmera para aquele QR Code que está lá no quadro onde está aparecendo o Diogo Forjás, lá no canto superior. Você aponta o seu QR Code para esse, você aponta a sua câmera para esse QR Code e você vai ser direcionado para um grupo no Telegram onde a gente vai ter mais liberdade, mais segurança nas informações que a gente vai passar a você e a gente vai ter certeza que você vai estar recebendo. É uma forma da gente tentar driblar o boicote que tem acontecido aí nas redes sociais, principalmente com os conteúdos de direita. Tá certo, pessoal? E, sem mais delongas, nós temos matéria da dupla Moura, diretamente de Brasília. Pode jogar na tela para a gente, Breno, por favor. Jonathan Moura. Fala, pessoal do F5. Estava morrendo de saudade de vocês. Hoje eu estou aqui para falar de algo interessantíssimo. Criminosos invadindo transmissão ao vivo, ataques de grupos armados contra universidades e instituições públicas, militares nas ruas para tentar restabelecer a ordem. Isso é o que está acontecendo lá no Equador. O presidente Daniel Noboa disse que o país vive hoje um estado de conflito interno armado. Talvez você se lembre, lá em agosto do ano passado, o assassinato do candidato à presidência, Fernando Vila. O crime não foi esclarecido, mas muitos analistas dizem que foi associado à ascensão dessas gangues que hoje estão dominando o país. Um dos episódios mais significativos do país nos últimos tempos foi a fuga de Adolfo Messias. Ele é o líder de uma das facções criminosas mais perigosas do país. Essa fuga provocou motins em diversas penitenciárias e hoje o país vive o que está vivendo. Mas, antes de eu continuar aqui falando, eu quero mostrar para vocês alguns analistas brasileiros que foram falar um pouco sobre o que está acontecendo lá. Fiquem aí com a enquete, pessoal. O que está acontecendo? Em que momento a gente se perdeu? Em que momento o país se perdeu a ponto de chegar a essa situação desastrosa? Olha, Elisa, por incrível que pareça, o início da crise não tem tanto a ver com o Equador. O que a gente teve foi modificação de tráfego de drogas no entorno. Tivemos pacificação na Colômbia com as Farc, tivemos mudança no tráfego de drogas no México. E aí o Equador, que está ali entre o Peru e a Colômbia, tem portos importantes. Nos últimos cinco, seis anos, se transformou num centro importante de passagem de cocaína, que é produzida na Colômbia e no Peru, e depois vai para a Europa e para os Estados Unidos. E dentro dessa lógica, o Equador virou uma espécie de joia da coroa para o narcotráfico internacional. Grupos do México, da Albânia, até mesmo o continente africano e do Brasil passaram a atuar na região, imaginando que ali agora seria uma espécie de mina para controle do tráfego de drogas. A gente sabe que quando o tráfego de drogas aumenta, quando a gente tem um aumento de grupos armados, vem esse sentido, junto vem violência, vem armamento, vem, por exemplo, corrupção com grupos policiais. A gente pode interpretar que as forças de segurança ou as certarias de segurança pública do país não tiveram muita força para conter tamanha demanda? Bom, o próprio encarceramento, o aumento disso, é uma demonstração de que eles foram fazendo o que dava, prendendo as pessoas e você tem uma superpopulação carcerária que também gera um caos social. Você tem toda a razão, Elisa. Para ter uma ideia, nos últimos dez anos, a população carcerária aumentou em mais de mil por cento. A gente está falando, então, de uma explosão, inclusive, de como que essas pessoas vão ser abrigadas, onde é que esses prisioneiros vão ser colocados. O atual presidente, o Daniel Noboa, está, inclusive, argumentando que vai contratar navios que vão ser usados agora para o sistema carcerário, porque já não cabe ninguém dentro das prisões. A imagem, quem está acompanhando na tela, está vendo como é que o sistema está absolutamente transbordante. É uma coisa bastante complexa. É isso, pessoal. Vocês viram aí um pouco do que o comentarista e a jornalista falaram. Eles falaram muito sobre a segurança pública, falaram muito sobre a situação carcerária, mas não foi falado algo muito importante, a política. A gente vê o que tem acontecido aqui no Brasil com o PCC devido a um governo que acabou com a segurança no Brasil. Eu deixo para vocês, comentaristas, vocês acreditam que as políticas de esquerda acabam com a segurança de um país? Fica a pergunta da enquete de hoje. E aí, pessoal, enquete lançada. Deixa eu abrir, vou abrir meu YouTube para acompanhar aqui também, pessoal. Com licença, só um minutinho. Aqui estamos com já mais de 660 pessoas nos assistindo. E a nossa enquete já está lançada. Governos de esquerda acabam com a segurança ali. O esquerda está com... Faltou uma letrinha ali, mas é isso ali. Com certeza, segundo, não acaba. O terceiro, não sei dizer. Aquela nossa pergunta retórica para a gente testar aí quanto daquilo que nós estamos falando aqui o nosso público tem compreendido. E tem a ver... A enquete foi baseada principalmente nos fatos que estão acontecendo relacionados à primeira pauta que a gente vai abordar. Então, eu vou passar o comentário para vocês. Só se quiserem responder de forma rápida, sem entrar especificamente no assunto do Equador agora, nesse momento, e a gente deixar para falar sobre isso. Se quiserem agora só focar na pergunta mesmo, governos de esquerda acabam com a segurança, na opinião de vocês? Começando com o professor Eduardo Vieira. Qual é a sua opinião aí, professor? Com certeza, com certeza. Na verdade, está dentro da pauta obrigatória de governos regressistas. Caras dependem da destruição do tecido social para poder vender a ideia de um Estado que soluciona todos os problemas, que é absolutamente necessário, e que valeria a pena você abrir mão de alguma liberdade sua por alguma pitada de segurança, que é um caminho perigosíssimo, principalmente quando a gente está num regime ditatorial socialista, como é o que está acontecendo no Brasil nesse exato momento, sem condicionantes. Então, a gente tem muita, muita gordura estatal para queimar, mas muita, 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 toneladas e toneladas. Então, a gente tem que caminhar no caminho oposto. Sempre isso vai acontecer, viu? Sempre. É obrigatório. Desde lá de trás, preconizado pelos pensadores franceses, que falavam do valor do lumpenproletariado. Sempre, sempre, sempre. Então, é isso aí. Isso está conectado com elementos cruciais de pensamento e de estética. Quando você me vê metendo o cacete no funk, por exemplo, é diretamente conectado a isso. Quando você me vê sacaneando pseudo-artistas plásticos, como Romero Brito, está diretamente conectado nisso. Essas pautas todas pertencem a um único caminho, que é uma cosmovisão que ataca a beleza, a verdade, a unicidade das coisas contra a nossa cosmovisão, que presume que existe o certo e o errado e outras decorrências. Obrigado, Eduardo. Diogo Forjaz, qual é a sua opinião? O governo de esquerda acaba com a segurança? O que você acha? Sim ou não? Para responder essa pergunta, a gente tem que fazer outras perguntas. Por exemplo, flexibilizar o acesso às drogas. Facilitar o acesso às drogas. Ajuda ou piora? Reduzir a pena ou o cumprimento de pena para criminosos perigosos. Isso ajuda ou atrapalha a sociedade? Saidinhas ajudam ou atrapalham a sociedade? Transformar assassinos, latrocidas, sequestradores e traficantes em vítimas dos assassinados, sequestrados e roubados. Isso ajuda ou atrapalha a sociedade? Então, falar sobre esquerda e segurança pública, é só parar para olhar o que eles fazem, para além dos absurdos que eles falam, e a gente já tem uma resposta relativa. Agora, isso tem um propósito. Veja, a máfia italiana surgiu com uma resposta do Império Romano para controlar o crime em Roma. O crime crescia em Roma, era necessário organizá-lo, e para organizar o crime em Roma, surgiu a máfia. Tinha o apoio do Império. Porque o crime, quando organizado, é uma ferramenta tanto. O crime organizado da máfia, lá nos primórdios, em Roma, fez sumir vários adversários, vários possíveis adversários aos interesses do Império. E essa prática se mantém. Se você tem uma roupagem de democracia, talvez você precise de um braço mais violento, mais repressivo, que não possa ser fiscalizado, que não esteja sob a ótica da imprensa ou das pessoas. Então, é por isso que, em regimes de esquerda, o DARCO sai de negócio para Estado. Bom, e parece ser esse, mais uma vez, o caso. Então, sim, a esquerda, não só pelos motivos que o professor brilhantemente trouxe, com relação ao tecido social, mas como uma ferramenta de projeção de poder, por isso eles fazem essas ações, tão boas para a segurança pública. Acho que é por aí. Obrigado, Diogo. Vou passar o comentário para o Renato. Renato, como perito criminal, como a gente mencionou no começo, que tem a ver com essa primeira pauta, e essa enquete que antecede a pauta, de forma mais específica, a gente vai falar daqui a pouco sobre o que está acontecendo no Equador, mas de forma mais genérica, até de forma didática. Você acha que, como perito criminal, que o governo de esquerda buscam acabar com a segurança, é um dos propósitos desse tipo de governo? Depende da fase da revolução. O Yuri Besminov explica bem lá, que tem infiltração, subversão, desmoralização e estabilização. O governo em Cuba estimula o crime, o governo da Coreia do Norte estimula o crime, criminalidade em Cuba, meu irmão, é mais baixa que qualquer Estado do Brasil, não é isso? Lá, que o usuário é liberado, apresentado em delegacia, lá tem negócio de minimalismo penal, hein? Você roubou uma besteirinha em Cuba, meu irmão. Se você matar um animal sem autorização legal, a pena é maior do que matar uma pessoa, não é isso? Lá não tem negócio de insignificância nem nada. Inclusive essa indicação do ministro do Supremo, mais leal a Lula, ele nunca, salvo engano, ele nunca votou contra a Lula em anos, nem sem nada. E ele também é o maior defensor de bandido que já passou pelo STF, não é isso? Nosso futuro ministro da Justiça. Isso é uma demonstração de que qual fase nós estamos ainda de subversão e desmoralização. Nós não entramos ainda numa fase de ordem. Com o Stalin estimulava o crime na União Soviética? O que esses caras querem é a monopolização do crime pela gangue deles que dominou o Estado, não é isso? Depende da fase. A esquerda pode impor a ordem, mas apenas depois que ele já destruiu os concorrentes, não é? Ô Renato, só quando ele não precisa mais, quando ele não precisa mais da ferramenta, ele dispensa para não ter concorrência. Enquanto precisa, usa. Não precisa mais, descarta. Exatamente. A União Soviética, Stalin estimulava o crime. A Coreia do Norte estimula o crime. Tem droga? Você foi pego com droga na Coreia do Norte em Cuba. Tem minimalismo penal em Cuba? Hein? Tem direito feminista? Tem genofascismo em Cuba? A mulher engravidou? O problema dela, não é isso? Não tem negócio de pensão em Cuba? Tem negócio de Maria da Penha em Cuba? Hein? O cara rouba em Cuba, o cara é pego roubando, tá de boa? Hein? A população morrendo de fome lá, a criminalidade é 10 vezes menor que a do Brasil, não é isso? Vá. Vá da porrada na polícia em Cuba lá pra você ver o que acontece. Vá dar tiro, dá pau na polícia, você pega com arma em Cuba pra você ver o que acontece, não é isso ou não? É isso, tem que ver que esquerda é, né? Quando a esquerda domina a onda, meu irmão, é totalitário, não é isso ou não? Acabou, hein? Só vem a imprensa, né Renato? Tem imprensa múltipla na Venezuela? Não tem, né? Pois é. Não precisa mais? As três coisas que a gente tá vendo aqui hoje no nosso programa, os três tem paralelos na Venezuela. Os bolichitos, né? Que é os... Você não viu essa semana que a filha de... A filha de... Como é o nome do antes de Maduro lá? A filha do vagabundo lá diz que fez bilhões de euros vendendo avon, não é isso? Que foi a filha do vagabundo lá da Venezuela diz que fez bilhões de euros em avon. Agora vai aparecer o cara que é filho do milho supremo vestido com 300 mil reais de coisa de alto luxo, não é isso? Aí o outro agora o defensor de minimalismo penal saiu do STF indo para o executivo mostrando a total promiscuidade entre os poderes, não é isso? E a terceira notícia é o país estourando lá porque prenderam um vagabundo que é exatamente o que aconteceria aqui se o Bonobo não fosse a cadela do PT e cumprisse o dever dele e a obrigação que era a desnazificação. Você acha que se Bolsonaro tivesse cumprido o dever dele e prendido o Lula prendido os vagabundos tudo feito o que o cara fez em Salvador lá limpar do STF as gangues todas não teriam feito exatamente o que está acontecendo no Equador agora ou não? Teria acontecido isso no Brasil? Não teria. Os caras iam reagir ou não ia? Hein? O que está acontecendo lá é a febre para curar a doença, bicho. Você prende um vagabundo a galera vai começar até que em Salvador se você prender um vagabundo relevante os caras tocam fogo em ônibus não sei o que imagine um país desse é isso, pô. Tem dados oficiais do governo americano que mais de um terço da droga da Colômbia entra pelos Estados Unidos através do Equador a presença dos cartéis o Equador é como se fosse hoje em dia um... como é o nome do lugar lá que o líder do Hamas fica lá e o Israel não ataca que tem lá o Four Seasons e tudo mais e Dubai, né? Como aí nos Emirados é como se fosse um Emirados na guerra lá da faixa de Gaza é um lugar onde o cartel da Colômbia senta com o do México e tal é um lugar neutro, bicho como a Suíça na Segunda Guerra Mundial um terço da droga que sai da Colômbia passa por lá a influência do cartel lá é muito grande mesmo que a produção de cocaína seja baixa entendeu?